Sejam bem-vindos ao estádio, aqui é Cleber de Andrade, aqui em Vitória no Espírito Santo, e vocês acompanham agora o Flamengo Internacional pelo Campeonato Brasileiro 2016, décima segunda rodada. O Flamengo que vem aí de derrota aí contra o Fluminense no Clássico, por 2x1. Do outro lado tem o Winter Nacional, que vem de derrota aí contra o Botafogo aí por 3x2 no Beira-Rio. O Winter que está em segundo lugar, já o Flamengo que está em sexto lugar com 17 pontos e o Winter está com 20 pontos. Vamos aí a cação do Flamengo na tela, Flamengo vem do gol com Alex Moralha, Rodinei, Wallace, Juan, Jorge, Filiadão, Mancoidio, Marcelo Cirino, Marcelo Aújo, Fernandinho e Elan Patrick na ataque, esse é o time do Flamengo. Vamos agora a cação do Internacional na tela, o Colorado. O Colorado vem do gol com Muriel, Magalhães, Fernando, Hever, Paulão, Fabinho, Marquinhos, Anderson, Fernando, Bob, Sasha e Vitinho na ataque, esse é o time do Inter. Agora começar o jogo, tudo preparado, vou começar aqui. Flamengo Internacional, valendo pela 12ª rodada do Brasileirão 2016. Lembrando galera que esse jogo aí será por volta das 7h30 da noite aí, quarta-feira, dia 29 de junho de 2016. Vai começar o jogo, Flamengo e Inter. A parte da partida é o Aysson Grêmio e Sanz, capital jogo. O Flamengo vai jogar com o Corinthians na próxima rodada, na Arena Corinthians, já o Inter encara o Grêmio e no Beira Rio. Vai começar o jogo, ele não passa em todo o Grenal, vai começar o jogo. Tudo preparado? Começa, o jogo tá valendo. Vai sair do time do Flamengo. Lá vem o Flamengo com o Marcelo Sinino, Mocuídeo, toca a bola com o Alas, quase boa. Tocou pra Jorge. Vai tocando o Flamengo, Fernandinho. Já passaram, tocou pra Marcelo Ujo. Marcelo Ujo vai levando, toca a bola com o Liharão. Liharão, pá, Mocuídeo. Lá vem o Flamengo, já posto para o ataque, tentando o Flamengo no primeiro lance, não conseguiu. Tira as alunas do Inter de qualquer jeito. Sasha tocou pra Fabinho. Fabinho, dominar o Fabinho. É habilidoso, domina, tentando perder a bola. Recupera agora o time do Flamengo. Alan Patrick, dribble primeiro, vai ver o time do Flamengo. Alan Patrick, Alan Patrick, Alan Patrick. Dibble, goleiro, passei, chutou pra fora. Perde, gol feito, time do Flamengo. Vamos ver o replay aí, Alan Patrick quase, quase, quase põe o Flamengo na frente do jogo. Trataque mortal desse do time do Flamengo. Manda pra frente, goleirão ainda, o Interacional. Ganhou o Diarão. Diarão, toca a bola com o Mocuídeo. Mocuídeo, eu vou passe, fica com o pé do time do Inter. Anderson. Lá vem Anderson, tocou pra Marquinhos. Marques Alevano, tocou com o Vitinho, tentando a jogada. Fácil, sabe? Com a categoria do time do Flamengo. Mas é assim, tentando ganhar, não consegue lá ver o time do Inter. Ih, veio o Internacional, quem sabe? Agora foi o Paulão tentando. Paulão ganhou do primeiro, ganhou do segundo, terceiro jogada. E vem jogar o cruzamento, vem a bola na área. Meu Deus do céu, que coisa feia. Que coisa feia. Pedro Magalhães tá levando, perde a bola e recupera o time do Flamengo. Sofre a falta, segue o jogo, lá vem o Flamengo. Tenta a jogada, vem o Flamengo, domina. Fernandinho, Fernandinho passou pelo primeiro. Fernandinho vai ter chutado, mandou pra fora. E atirou de meta para o time do Internacional bater. Anderson para o Flamengo. Ih, lá vem o Flamengo, escapou do primeiro. Ih, lá vem o Flamengo, chance de cruzamento, tocou a bola. Grande jogada com o Anderson, tenta a jogada, que bateu, chutou. Alex Moralhã. Brilha o goleirão do Flamengo. Alex Moralhã para fazer defesa. Esse canteio para o Internacional, vem a bola na área. Marquinhos a cobrança, vem a bola na área, quem sobe? Alex Moralhã, firme a defesa e sofre a falta. E a falta de ataque a favor do time do Flamengo. Vai acabar o primeiro tempo aqui, no estádio Cléber de Andrade, aqui. Em vitória, Espírito Santo. 0-0, tem Flamengo. Internacional pela 22ª rodada do Brasileirão. E o tempo amazado. Penal de primeiro tempo aqui, no estádio Cléber de Andrade, aqui. Espírito Santo, 0-0 o jogo. Essa galera no segundo tempo do Inter já volta. Começar o segundo tempo com a saída do time do Inter. Está valendo e começa. A saída do Inter. Errou o passe. Fica com ela o Alan Patrick. Bobeou ali a zaga do time do Internacional. Ela recupera o Flamengo. Lá vem o Alan Patrick. Vai com ela para o ataque do Alan Patrick tentando. Afasta a zaga. Lá vem o Inter. Errou o passe. Fica com ela o time do Flamengo ainda. Marcelo Aújo domina. Toca a bola para o Idarão. Idarão tocou. Vai ver o time do Flamengo. Grande jogada. Tocou no meio. Tentou jogado. Bateu. Chutou. Palma. Muriel. Foi a defesa. Firme foi a defesa. E sai no ponta-taque. Agora o time do Inter. O 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 Internacional. Vitinho. Camisa 27. Manda para o fundo do Seixas Valex Muralha. Agora Flamengo 0. O Internacional 1. Vitinho. Camisa 21. Coloca na frente o time do Internacional em busca do time Palmeiras. Em busca da liderança. O Internacional vai ganhando fora de casa. que é muito importante no Brasileirão. E lá vem o Internacional. Tenta em busca do segundo. Tentando tirar a zaga do time do Flamengo. Martins da cobrança. Coelhar entra no lugar do Guilharão. Manda pela segunda vez o time do Flamengo. Tenta jogar no meio. Afasta a zaga. Recupera. Lá vem o time do Inter. Vai para o chute. Arriscou o Alex Muralha. Volta a bola para o Internacional de novo. Bateu. Chutou. Tira a zaga do Flamengo. Grande jogada. Defesaço de Alex Muralha. Quase, quase o Inter como faz o 2-0. Toda jogada. Não consegue tirar a zaga do Flamengo. Agora com o Mancoed. O Mancoed para o Rodinei. E lá vem o Rodinei. Vai para o ataque do time do Flamengo. Rodinei tenta tudo. O Flamengo acredita. Lá vem o time do Flamengo. Grande fiada de bola. Tentando jogada. Bateu. Chutou. Para fora. Perde o gol. Feito. Jogador aí do time do Flamengo. Quase. Quase. A do Patrick faz o gol. Não tem partido. Mancoeda na cobrança. Cozamento. Bateu. Chutou. Tira a zaga do Internacional. Volta a bola para fora. De cabeça. Quase. Quase. O Flamengo empata. Quase. Quase. Paulo Guerreiro faz o gol. Que entra agora pouco. O Mundial mata para frente. Não quer saber de brincadeira. Vai acabar o jogo. O Internacional vai vencendo. O Flamengo. Em casa. E lá vem o time do Internacional. Tentando o gol. Não consegue. E tirar a zaga do Flamengo. Lá vem o Marcelo Aújo. Marcelo Aújo vai levando. Toca a bola para o Fernandinho. Fernandinho. E tem balançada. Vim de jogo. Aqui no estádio Cláudio de Andrade. Aqui em vitória. Espírito Santo. O Internacional conquista. Uma boa vitória. Para alcançar o Palmeiras. Ainda em busca da liderança do Brasileirão. Já o Flamengo. Continuando. Tem sexto lugar. Com 17 pontos. É isso aí galera. Se você gostou desse jogo. Deixa de dar like. E também se inscrever no canal. Para perder novidade. Do Brasileirão. E com a afidante. Muito mais. Também deixa de curtir o aparelho no Facebook. E dar feedback. E compartilhar com seus amigos. Beijo galera. Canal do Fisic Games. Sétima do Campo. Falou. Fisic Games. Fisic Games. Fisic Games. Fisic Games. Fisic Games. Fisic Games.